Música 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 E os caçam juntos, caçamos! Quando eu era, eu regraçava na coluna Ness, 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 me curte por cada vez, me llevava Ness! Ness, 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 agora sou de rádio, por cada vez, por cada vez Porque o fiel está todo o dia, por la noche Ness, 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 Ness! Ness, 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 Ness que me cadira que me cadira que me chora que me cadira Tudo bem, eu estou aqui, porque não tenho mais Tus beijos, agora eu me sinto preso E não vou calmar esse grande dolor Sei que tu não me queres mais Por isso agora, eu me sinto preso E as manitas aí na arriba Corazão que já era olvidar Todas as penas e tu maldad Que difícil é vivir sin ti 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 Perricha 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 Allá arriba, las manitos bien arriba La gente en fondo La vagancia en el medio también Ahí, ahí, ahí Ahí No vamos a luna lejano No vamos a luna lejano No vamos a luna lejano No es que yo no voy Con todo el descubrio Las barbas voy todos los lejano Una más Y tu cuerpo más Como sempre para os guachines, um clásico de Dama, um pedacinho da tanga, um pouquinho, para recordar um êxito. E dizia assim, a ver... Oito, Tama Gati. 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 I la palmitas a aveva. current Laura, sempre quando você quiser E me derrota na minha boca E me derrota na minha boca E me derrota na minha boca machina E me derrota na minha boca 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 O que é isso? A ver, a ver... Vamos, vamos... Que que não canta seu conchecho! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver... E aí E aí E aí E aí Colcheta, no vas a acertar E as manentas a vida Porque eu busco uma fila Conviene que me fugirá Poder cantar a lágrima E a manhã Sabe a palestra esta fila E a palestra de um pavimento E a palestra de um pavimento Colcheta, no vas a acertar Colcheta, no vas a acertar Nos vamos Nos vamos Vem nos atas un cheldo Viva Viva Saltando, saltando Viva Toque, toque, toque E cantamos todos, eh Aí, aí Tu Que? Como necessitar Por suerte tu Con que? No, 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 no O que? No, no, no! Vamos! O que? No, no, no O que? No, 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 no E se foi Nos vamos E os aplausos Chau Os pibes saíram em uma parte Saltam tanto Uh 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 Un salto bien arriba Pasa arriba en ba Uh Pasa arriba en ba Va Las manos arriba Están usando Uh Uh Ha Uh 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 Ahí Lecanes Uh 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 Ai, ai, ai Não tomei, não tomei, não tomei Não tomei, 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 não tome Aplausos! Tchau! 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 Estás preso de nuevo, verdad? Tchau! Pero tu madre llora Y sufre Los encendedores Ahora sí Allá dentro Sentado piensa como escapar Porque el desvicio Perdió su libertad y su corazón Yo me canto Allá dentro Sentado piensa como escapar Porque el desvicio Perdió su libertad y su corazón Yo me canto Yo me canto Dime, vago Dice si creas que es justo Hacer sufrir a tu vieja Que te trajo a este mundo Por los primeros en el Estado Si no te lo salgas La vencedora está tu abogado Cuando tu madre Lleva a ti a visitar El dolor en su alma Trata de soto tan parado Para que tu no la veas Sufrir Pero al llegar A tu casa Tu la reina Te oí Como ves La divina Que ella se tira al piso De sopar El dolor Y como yo Volar Y basta con el peinario Que le recuerdo El amor Que me ha quitado Que me ha quitado En mi corazón Cuando yo Las palmas Las guerras Y la otra Que me ha quitado El dolor A Stephani que encontre a primeira lexão E uma bala que junt�ou um pometo ao 똥o Rapina o hospital, o velho nos dejesia H backyard no ponto eu тебе ter esperança Se não puder assim vir a essa conferência de Deus Hoje não徴ian-los, venham�sterdam As mãos irem, rapaz, venham Para todos os pibes que estão privados de sua liberdade Assim lhe decimos, em nombrero da mais latim. Um saludo aos filhos que mandou eu de aqui, para todos que são vagas que me quede a nós, para todos os que estão preso e não posso mencionar, porque senão nunca se vai terminar. Allá adentro, não guardo o fogo, porque é uma das coisas que não quero ouvir. Até afuera, no tomado que conectar, sei que é tocando, já se vê que é que é que é, que é que é. Guaio, guai, o amor se dá, guaio, guai, la mão está arriba. Bien arriba, en el fondo, decimos. Guaio, guai, se dá, guai, se dá. Uau, uau, uau Nos vamos Nos vamos Nos vamos Grande meto na luta Quero ver todas las luces, eh Avisar las manos Avisar las manos Si tu queres bailar Avisar las manos 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 Gracias a todos Chau El que no se acercan Ya Pum Y así nos vamos, eh Las manito Viva como siempre Avisar las manos Si tu queres bailar Avisar las manos Alza las manos Alza las manos Si tu queres bailar Alza las manos Las palmas arriba Hoy me ves Tu derrotas Y arreglar Lo escucho Hoy me ves No me ves No me ves Cuando y cuando iba a tu casa a buscarte Es que te queres Comprendí Como tu queres bailar Y la amiga que me pidieron para hacer des Gas Obrigado É! Como é que faz todo? E a canta da serra, Lomitore, Que me torna. E a canta da serra, Lomitore, Que me torna. A fama de todos os que estão aqui. Vamos, Aisalina. A salida. E a canta da serra. E a canta da serra. E a canta da serra. Doctor, Doctor, Doctor. Necesito un Doctor para toda la bagancia de Luna Park. Que no da más. E a canta da serra. Así nos vamos. E a canta da serra. 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 A CIDADE NO BRASIL